Olá, meus amores! Tudo bom, gente? Começando mais um vlog aqui pra vocês. Gente, eu tô já fechando a casa aqui. Hoje tá muito frio, sério, muito frio. Eu fui... eu tava de pantufa, né? Aí fui pegar o chinelo aqui, porque agora eu e o Anderson tamo indo no mercado. E, nossa, o piso tá congelado. É como se tu tivesse pisando no gelo, assim, né? Aí só falta a janela do quarto de visita aqui pra mim fechar. E aí a gente vai lá comprar alguma coisa pra janta. Que eu tô sem carne, gente. Aí eu preciso fazer uma comprinha de carne. E aí eu vou lá comprar alguma coisa agora pra gente fazer de janta. Hoje lavei roupa, mas como eu disse, tá frio. Então pra secar, vocês já viram, né? Esse lençol aqui, ó, ele tá meio seco. Aí eu vou virar ele e vou botar qualquer coisa no ventilador, né? Mas, gente, vamos lá. Hoje eu estou muito triste, muito chateada. Porque aconteceu uma coisa, assim, que me deixou muito triste. Meu notebook simplesmente não quer ligar mais. Não sei, do nada. Ele não liga, não vai. Só aparece a imagem, assim, CCE. Aí as luzinhas, assim, do carregador acendem. Aí a luz do mouse acende. E fica só naquele CCE e não sai disso. Não sai, não sei o que aconteceu. Ontem pra desligar ele travou. Daí o Anderson apertou no botão desligar. E aí não ligou mais. Hoje não ligou mais. E eu tô triste porque tem dois vídeos da viagem que estão nele. Um até, graças a Deus, o Anderson não excluiu. Porque um vídeo eu gravei com o celular dele. E aí o Anderson não excluiu. Então qualquer coisa eu edito do celular dele mesmo. Só que os outros dois ali, que é o do museu do automóvel e do aniversário da Nath, tá tudo dentro dele. E aí ele não quer ligar mais. O Anderson vai depois tentar tirar a bateria dele. Vai tentar tirar a memória RAM dele ali. Tentar passar uma borrachinha. Que ele tava vendo na internet ali. Pra ver se ele funciona. Se não, minha única... Minha última, né, alternativa é baixar um aplicativo pra recuperar vídeo apagado do celular. Minha última alternativa é jogar um tubo no meio da boca. Já o que vai acontecer. Ele tá tristinho. Ano passado a gente gastou 400 reais pra arrumar ele. E aí hoje... Entra de dinheiro e nunca fica bom. Pois é. Gente, arrumei... Acabei de arrumar um compromisso. Né, amor? Sim, eu passei um pouquinho, mãe. Desci a escada pra gente vir, né? Pra gente sair. E minha sogra chamou na janela falando que amanhã quer ir lá na Defensoria Pública. Aí ela queria que eu chamasse o Uber pra ela, né? Daí eu já me ofereci de junto pra ela, não é sozinha, né? Aí amanhã a gente vai andar no centro. Aí ela já disse que se não tiver chovendo e ela conseguir senha pra amanhã mesmo, né? Ser atendida amanhã mesmo. Que ela vai pra pegar uma senha, né? Daí ela disse que nós vamos almoçar lá no centro. Eu falei, oita! Eu tenho descobrido que tem um restaurante lá, né? Que é barato e bom, né? Comida, né? Sim. Eu sabia que ela disse que é um restaurante popular. Gente, pra vocês entenderem, é só procurar aqui nos vídeos que eu postei, de passeio com a minha sogra no centro. Foi agora recente. Gente, que aí eu expliquei tudo pra vocês. Que a gente tá indo lá amanhã pra ver o porquê que ela não foi atendida. Quase bateu? Não sei se alguém andou portão na frente do cara, que é que foi. Eita! Vai dar uma segurada. É, a gente vai ver lá porquê que ela... Ela foi encaminhada pra uma consulta em 2020 e ninguém chamou ela ainda. Aí a gente vai lá ver o porquê que ninguém chamou ela ainda. Ela tá com a ação, na verdade. É. Porque ela tá preocupada achando que tá ficando cega e ninguém chama ela pra fazer os exames. Bora. Alguém fez pedido aqui, ó. Pediu pra levar. Os dois loucos vêm de chinelo, olha. Aí a gente vai pisando nas poças. Os pés tão tudo molhados, gente. Tudo molhado. Ó, a gente decidiu levar esses frangos aqui, ó. Que é peito de frango empanado em skin. Vai fazer com arroz. E partiu o abraço. Tô achando muito bonito, ó. Esse alface aqui, gente. Tá R$2,99. Mas eu achei ele bonito, ó. Né? Aí vamos levar ele. Queria levar a batata porque a gente tá fazendo muita sopa ultimamente, né? É pra botar um recheio. Sem batata, chuchu. Vou pegar aqui. Quer pegar? Aí tu me dá um... Não, vamos ver aqui. Sopão não tem mais, né? Aí eu ia levar macarrão. Não, vamos ver macarrão, mas aí tem que fazer com o próximo que eu falei só pra pedir as coisas e tudo. É. Não, eu tô pesando o açougue aqui da batata. Sério? Pesar de tudo as verduras no açougue. Eita. E o açougue tá cheio? Meu Deus. Ó, a gente tá usando muito agora esse sopão. Inclusive, o segundo vídeo viral aqui do canal é o de sopão. E aí eu achei isso aqui, ó, de canja. Olha que delícia. É arroz, gente. Já vem macarrão. É tudo pronto. É só botar água e esquentar. Né, amor? Aí ontem eu botei uma batata e a batata ficou tão gostosa. Só que não tem mais. Tem que comprar verdura também. Então 10, 20, 30, 40. Isso. 42, 43, 45. Por aí. Deixa eu pegar um chique pra nós comer agora. Aí, ó, macarrão de sopa, mas acho que eu vou deixar pra pegar em outro mercado. Deixa eu pegar no outro, né? Vamos comprar nosso comprinho aí. É, aqui é só fazer a janta mesmo. Ai, tem dos... Minions. Dos Minions. Hum, dou vontade de assistir Minions agora. Mas eu quero comprar esses macarrões aqui, ó. Tudo de sopinho. O mais gostoso. É, agora eu vou ter que começar a comprar frio só. Ai, no frio, não tem nada melhor. Tem sopinho agora no meio. Gente, estamos entrando aqui numa rua antes da nossa. Olha o tamanho do terreno aqui vazio. Eles primeiro falaram que iam fazer... Estão entrando caminhando numa verdureira ali. Primeiro falaram que iam fazer uma sede da polícia. Depois, pra cima, pras crianças brincar. Até hoje tá aí, ó. Não, e aqui... Aqui é um terreno, né? No lado da casa da minha sogra, que no caso é a mesma que a minha, mas... Na rua da minha sogra, que eu quero dizer, que o terreno é de esquina, né? Aí cada um tem a sua rua. Daí na rua da minha sogra tem outro. Aí esse aqui é um e lá tem outro. Eu acho que eu vou começar a engrossar agora. Aí tá aqui nossas comprinhas. Aí a gente comprou chips pra comer depois. Assistindo o filminho dos Minions. É coisa boa. Agora é ir lá fazer a janta que eu tô com fome. Hoje eu não almocei. Peguei essa mania de não almoçar. Aí tô com a barriguinha vazia hoje. Aí, tá cheio de poça no chão. Aí vai molhando todos os pés. Não é poça. Não é passamento mal-fico, né? Também. O cara faz manutenção na rua pra abrir aí. Anderson ultimamente tá botando a boca no trambone. Não, mas é a verdade. Ó, daí a nossa casa tá ali na esquina. Lindo e maravilhoso. Aqui, ó. Cê não reparou. Botaram o viado, ó. Sim. Vai ficar tudo torto. Fica esquisito. Ó, tá aí o amor da nossa vida. Nossa casinha. Aí aqui é a nossa rua, ó. E lá é a da minha sogra. Essa aqui. Aí aqui também vive poço de água ali. Não sei o que que tem, que não vai, pô. Aqui foi por causa daquela vez do caminhão que vinha descarregar material ali. Aí olha só a poça que fica agora. Ficou uma piscinão aqui. Ontem embaixo de chuva eu varria calçado. Ficou limpinho. Vinha calçado, descarregou areia. Aqui afundou tudo por isso. Agora aqui pra dentro já é outro esquinha assim. Aqui pra dentro tá feio. Mas ali fora tá limpo, pelo menos. Acenda-te, Sésamo. Aí. Cara, se eu não pôr a concessão é a melhor coisa. É, né? As comprinhas já tá aqui. Notebook tá lá virado de cabeça pra baixo. Que depois o Anderson já vai mexer. Aí, gente, a gente ganhou presente lá do sítio. Só que a gente não trouxe. Quem trouxe foi a minha sogra, né? Como a gente veio domingo já muito rápido. Aí a gente não conseguiu trazer as coisinhas do sítio, né? Daí a minha sogra veio ontem segunda. E trouxe. Ó, limãozinho. Né? Diretinho do pé. Maravilhoso. Não tinha muita tangerina. Os pezinhos de tangerina lá tão feio. Então não tinha muito. E ganhei a maracujá. Olha que delícia, gente. No dia do aniversário da Nath, eu devia ter mostrado pra vocês os pezinhos carregados lá, né? Que ficava lá na casa dos avós da Nath. Onde foi a festinha. Só que daí fiquei brincando, dando atenção pra elas e não consegui mostrar. Aí a gente não conseguiu pegar. Daí minha sogra segunda-feira foi lá e catou pra nós. Aí a gente ganhou também bistequinha de porco, ó. Cadê, irmã Monique? Nossa, olha que linda. Deixa eu virar pra mostrar pra vocês, né? Que vocês estão vendo só a minha cara aqui. Ó, bistequinha de porco que a gente ganhou. Só não vou fazer hoje porque ela tá mega congelada e eu gosto de temperar ela antes, né? Temperar ela com a mãe. Isso, aí depois eu vou temperar, daí amanhã eu faço um feijãozinho. Aí a gente come aqui com a bistequinha. Aqui em casa, gente, Natal é o ano todo, tá? Então ignorem meu papai nela aqui de pano de louça. Vamos fazer agora o franguinho. É isquinha de frango, gente? Não é bem mini chicken, porque o mini chicken eles trituram um monte de coisa junto, né? Esse aqui é o peito de frango mesmo, empanadinho, ó. Daí ele vem em isquinha. Se eu não me engano é R$8,00 a gente paga nele. Aí eu vou colocar aqui já aquecer, ó. Vamos botar 30 minutos, mas às vezes não leva isso, tá? Vou mostrar pra vocês como ele vem aqui, ó. Olha que lindo. Tem uns pedaços carnudos, ó, bem grosso. Ai, gente, comprei uma coisa ali pra experimentar que eu queria há muito tempo. O Anderson que achou, o Anderson que pegou ali pra mim. Às vezes eu assisto aqueles ASMR coreano que eles comem, né? Várias coisas, enfim. E aí eles sempre mostravam uma batata, uma batata frita diferente, assim, uma fritata bem diferente. E aí eu achei ele, daí eu escutava eles falando que era Hashi Brown, né, o nome. Aí depois eu mostro pra vocês como que é ali. Ai, minha mão poderia ficar aqui a horas, ó. Ui, bem quentinho. Tá frio, gente, tá comendo o inverno, tá bem quentinho. Diz nas previsões do tempo que fim de semana vai esquentar de novo. Vamos ver, né? Ó, essa aqui, gente, ó, é Hashi Brown, que é batata em formato de triângulo. Aí eu comprei da marca, ó, bem Brasil. Aí eu vou fazer ela no óleo. O ruim é que ela tá cheia de gelo. Aí eu botar no óleo quente, isso aqui vai pipocar. Vamos ver. Faço no óleo, faço aqui na fritadeira, vamos ver. É, eu vou fazer na fritadeira. A gente vai beliscando daí o frango e depois eu vou fazendo pra não ficar gelado, não ficar ruim. Ó, o Anderson já desmontou o bichão, velho, aqui. Gente, se ele não for mais, se ele estragar, a gente não vai mais investir nele, não, tá? Vou ficar triste pelos vídeos, lógico, né? Porque a gente investiu com tanto carinho pra fazer os vídeos ali pra vocês. Vou tentar dar um jeito de recuperar pelo celular também. Mas agora só investindo comprando um novo. O que não é nossa prioridade agora também. Tu vai tirar a bateria dele, é isso? Olha como dois pratos quebrados dentro aqui. Sim. De trava. Ele tá fazendo barulho. A bateria é essa aqui, ó. Uns coisinhos azulzinhos aqui, ó. Tem que ver como é que eu desconeco pra lá daqui. Ó, focinho. Tirar ela aqui, ó. Só focha aqui, ó. Levanta aqui, ó. Ó, pronto. Aí já tirou... Já saiu a bateria. Entendi. Aqui ele tá mexendo porque tá faltando peça, olha aqui, ó. O cara deixou o parafuso solto aqui, ó. Uhum. Ó, gente, o Anderson vai tentar ligar ali. Vamos ver se vai agora. Caiu uma poeira do teclado, gente. Olha só a tela. Tudo marcadinho no tecladinho. Vamos ver. Eu tenho a bateria pra ver se ele vai iniciar. Ó, ele liga assim e não passa disso, né? A gente quer ver se agora ele vem. Tá. Tá. Não sei o que aconteceu com esse bichinho aí, né? Aqui tô separando já minhas coisas, gente, que eu vou descascar a alha pra fazer o meu tempero. Aí eu vou descascar aqui enquanto ficou os franguinhos prontos. Aí depois da gente jantar eu já deixo meu temperinho pronto. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me comin' back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on read. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Out of my head, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored to kill it? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like, when I'm with you, I'm losing. I feel like, you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead. Baby, you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed. Thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead. And I stay dead. And when you get bored, they kill me. And when you get bored, they kill me. And when you get bored, they kill me. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I've a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away Se inscreva no canal. Bom, amores, vamos tirar o franguinho já aqui, ó. Tá prontinho. Levou 30 minutos certinho, ó, pra ele ficar douradinho. Tem que ir mexendo, tá, pra ele fritar em todos os cantinhos. Ó, mas tá tudo bonitinho, douradinho aqui, ó, do jeito que tem que ser, tá? É só vir dar uma sacudida aqui na fritadeira, no cesto, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que frango mais lindo. Perfeito, né? Agora a gente vai fazer o nosso hash brown. Esse quando ele tá passando pro outro bunot, eu vou quase querer temperar o frango aqui, pô. O que que tá passando aí? Limpa o contato. Limpa o contato. Vamos fazer o nosso hash brown. Fiz o temperinho já também. Olha, gente, ela vem cortadinha assim, ó. Dá pra ver? Um triângulo. Esse pixelzinho. Aham. Eu queria tentar fazer uma vez, mas agora que eu descobri que tem pronto pra vender, olha só o tamanho da pedra de gelo. Ah, agora eu vou comprar isso, sim. Ó, o fritadeiro. Dá um pouquinho aqui pra ver. Deixa eu pegar mais aqui. Tem que separar que ela vai dar de gelo. Vou fazer assim pra ligar. Aí. Tá ligada, né? Vamos separar. É isso. Gente, Anderson tá ali montando o notebook, né? E aqui, ó, ficou pronto. Franguinho e a hash brown. Eu experimentei agora e pensa numa delícia. Fica bem sequinho, não é oleoso. É engraçado porque ela tem uma textura, assim, parece que você tá comendo um bolinho de peixe, assim, mas não tem gosto de peixe. É batata, tá? É batata frita. Só que a textura dela é diferente. É engraçado, mas é muito gostoso. Eu amei. E às vezes é difícil, assim, quando você vê um negócio diferente ser bom. Mas não tem erro, né, gente? É batata frita. Não é, tipo, igual aquela batata palito. Não. É engraçado porque essa textura dela muda totalmente. Não é nem o gosto da batata palito. Muda, mas é bem gostosa. Eu gostei. Fica bem crocante, ó. Algumas eu destruí ali porque eu fui pegar com a espátula e acabei desmontando, mas ela é muito gostosa. Adorei. Ficou pronta a nossa janta. Fiz aqui uma mesinha posta, né, pra gente. Aí agora o Anderson tá pegando o suquinho ali. E é isso. Bora jantar. Gente, infelizmente o notebook não deu liga, tá? Não funcionou. Aí eu vou tentar restaurar os vídeos. E a minha sorte é que o Anderson não apagou do celular dele, né? Tá minha maionesezinha aqui de churrasco, que eu adoro. Botar um ketchup. Deixa eu jogar o ketchup aqui. E tirar o palitinho daqui do meio. E é isso. Eu já botei aquecer de novo, né? Porque já tava gelado. O Anderson demorou um pouquinho. Mas agora já tá tudo certo. Tá chateado? Uhum. Mas vai dar certo. Nós vamos conseguir restaurar o vídeo. É porque é bem... Não, meu computador não deu bola. Eu quero o vídeo. Ele tá triste por conta do vídeo do Museu do Automóvel, gente. Que tá ali dentro. E o Univer da Nath também, né? Mas olha aí, gente. Que delícia. Bora jantar. Já jantamos. Eu falei que ia fazer arroz, gente. Nem fiz porque... Tava bom, né? Batatinha, só o franguinho ali. Um belisquinho. Show de bola. Aí pra quem tava com saudade de ver a pincel querendo esganar o pai dela, tá aí, ó. Não mexe com a fúria do dragão. Né, filha? Você tá brava. O que foi? Vai me bater? Vai me bater? Vem cá, sua mulher, vem. Ou macho. Até hoje a gente não sabe se é macho ou se é mafeno. Mas a gente chama de isso aí. Hein, filho? Olha, tá vendo se você tá botando direito no potinho. É aquela... O que mais tem ciúme é desse aqui, ó. É da cordela? Uma palpa de ovo. O que mais tem ciúme. Pra que pagar zoológico se eu tenho isso aqui em casa? Isso é um estranço de tigre, como? É, que junta tudo. É o urso. A versão tá, acaba com os nervos dela. Olha a ritmia do passarinho, né, versão. Mais uma buzinha. Alguém tá se recuperando da muda, né? É, tá toda despenada aí. Agora nem posso abrir a casa direito pra ela não pegar vento, porque olha aí, ó. Vai morrer do frio, coitada. Tá sem pena. Ela fica muito brava, Panos. Muito brava. Ela come vários tipos de comidinha. Quando a gente ganhou ela, a gente dava bastante couve. Hoje em dia a gente não deu mais. Confesso que tem que comprar, tá, gente? Mas ela tá há um bom tempo sem ver couve. E aí agora a gente coloca o alpiste, né? Que vem várias frutinhas secas, minhoquinha, né? Várias vitaminas ali dentro. Aí tem esse aqui que é papa de ovo. Deve ser uma vitamina, uma farinhazinha, né? Tem a papa de espinafre, que ela não gosta muito. Ela gosta mais da de ovo. A de espinafre... Tu não gostou de espinafre, não. Tá? Tu não gostou de espinafre, não. Não adianta fazer essa cara torta pra mim, não. Tá? Você não gostou de verdura. Eu, hein? E aí come mais o nigger, que é essa sementinha aqui, ó. Que vem na areia dela. Essa areia aqui, ela é aromatizada, né? Então... Tanto ela meio que corta um pouco do odor, que nem tem... Gente, olha o tamanho disso. Nem fede. Ela acabou de fazer um cocô na pantufa do Anderson. A sorte que é de couro, deu pra limpar. Fez um tolete que, olha... Mas foi certeiro, né? Foi um toletão. Eu fui limpar o saquinho dela ali. Aí o Anderson foi segurar em pé, em cima do pé dele. Pronto, né? Foi a festa pra ela. É isso que eu ganho. Agora eu me vingo de certo, ela pensou. Aí vem essa sementinha, nigger. Aí a gente compra separado. Aí tem tanto na areia pra ela beliscar. Quanto tem aqui nesse potinho aqui, ó. Tá vendo a semente? Eu tô mostrando pro pessoal. Você vai deixar assim. Ela entorta a cabeça. Ela não sabe o que ela quer da vida dela. Olha, agora ela tá limpinha. Aí esse saco aqui não é mais nem saco. Tá aqui, tá vivendo só no sopro aqui isso aqui. Olha aí. Um projeto, cara. Um projeto. Relaxa. Olha o outro lado lá rasgado. Entrada de ar. Não, pra que saco? Às vezes aí nem tá mais segurando também. Retiração, retiração. Hein? Tá bom, tá bom. Desculpa. Ela fica nervosa. Não! Entrada de ar. Que isso? Ai, tá tão frio que até minha risada... Ai, nós temos que tirar um dia pra uma lojinha, ó, ver esse saco. Vamos ter um dia pra ela... Assim, nesse frio. Tá tão frio que nem minha risada tá saindo direito. Hein? Tá pronto. Agora eu vou lavar a louça aqui, ó. Lavar essa loucinha. O Anderson já vai levar o lixo. Vai lá levar a ração pra zari e pro Thor. Depois eu vou guardar isso aqui também. Os limãozinhos, maracujá. Daí aqui, ó. A gente comprou chips, daí pra amanhã, né? E lavar esse alface e guardar, gente. E o notebook não teve mais jeito. Foi difícil, mas não conseguimos. Ele tá ligado ali ou tu desligou? Desliguei. Então, tá. Essa aqui é a carninha que a gente vai temperar daqui a pouco, né? Aí a gente já faz amanhã e show de bola. Ah, essa aqui, ó, é a vitamina que a gente tá dando pra pincel, tá? A Vita Gold potenciado. Quantas gotas você coloca na água, amor? Três. Três gotinhas, tá? Tem que ser pra tudo não ser bicho, né? Pode ter animal grande. É, é? Pode dar. Então. A vitrinária falou que podia dar três. A gente dá três gotinhas, só que a gente troca a água dela todo dia, tá? Então, tu bota a vitamina, mas todo dia tu tem que renovar a aguinha. Tu tá trocando ela. Agora alguém se mata de comer ali. Ela já foi pro cantinho, não? Ah, já. Então, daí essa vitamina aqui, ó. Que agora que eles entram na muda e ficam fraquinhos, daí a gente dá pra dar uma erguida, né? Pra dar uma levantada. Na verdade, não é pra dar sempre, tá? Tem que dar um pouco, alguns dias e parar. Porque o Andor estava me explicando que se tudo é demais, ele nunca sai da muda, o passarinho, né? Então, tem que dar uns dias e depois dar um intervalo e parar. É, eu acho que eu andei comentando com vocês, né? Mas esses dias eu me assustei, gente. Eu me assustei. Ela tava muito fraca. Vocês, se vocês vissem, assim, vocês iam chorar. Porque foi uma cena triste, assim. O olhinho dela nem dava mais pra ver. Tava tudo inchado. Tava sem a pena, que eu até mostrei ali a fotinha, né? E... E ela ficava assim, ó. Dá muita dó. Dava um desespero, porque você quer ajudar e tu não sabe como, né? Aí, a minha sogra também tem passarinho. Então, ela entende melhor, né? E já tinha essa vitamina ali. Então, a gente usa junto. Eu dou um pouquinho pra pincel e ela dá pro dela. E aí, foi o que tá erguendo ela, assim, sabe? Agora ela tá bem. Tá espuleta de novo, querendo morder o Anders, tudo. Mas, olha, ela tava com uma canseira, assim, que me deu muita dó. Juro. Eu achei que ela não ia aguentar, porque ela é pequenininha, né? Mas, olha, é valente. A gente ganhou ela em 2020. Eu não sei se ela nasceu em 2020. Então, imagina. Com nós, ela já tá há três anos. Imagina quanto tempo esse bichinho não tem. Então, é valente. É forte. E aí, ela já tá há três anos. 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 E aí, ela tá há três anos. em um dia. Obrigado.